Aê, é o DJ Afonso no beat caralho, o brabo não tem, não tem jeito caralho Mas e se é o DJ Afonso, sucesso com a mulherada? É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar pro bar Tu pediu pra eu te botar, e eu boto com pressão Então vai já se prepara, na rabatoma Pra eu te botar, e eu boto com pressão Vai loira safado e bota jaca Vai loira safado e bota jaca Pra tremer, quero ver tu balançando quando o grave bater Ela chega na Brasília e vai fazer na posição Enxigada de palinha, ela tá cheia de tesão Tá com os olhos arregalados, tá achando que não vê Ela joga essa rabita pro gigante amanhecer Todo mundo tá ligado, que ela fode de montão Todo mundo tá ligado, que ela fode de montão Essa puta é conhecida como a puta do morrão Então para, não fica de graça, joga esse rabo fazer a punição Frenk só na caxéria com a moça na piroca no teu baritão Frenk só na caxéria com a moça na piroca no teu baritão Frenk só na caxéria com a moça na piroca no teu baritão Frenk só na caxéria com a moça na piroca no teu baritão Frenk só na caxéria com a moça na piroca no teu baritão Frenk só na caxéria com a moça na piroca no teu baritão Frenk só na caxéria com a moça na piroca no teu baritão Frenk só na caxéria com a moça na piroca no teu baritão Frenk só na caxéria com a moça na piroca no teu baritão Obrigado.